Existe uma idade ideal para tentar engravidar? Essa é uma dúvida muito frequente que gera muita angústia e muitos questionamentos no consultório do ginecologista. Eu vou conversar com vocês hoje sobre qual é a idade ideal para engravidar. Será que existe? Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Eu sou a doutora Luciana Miele, eu sou ginecologista e mastologista e hoje a gente vai estar conversando sobre fertilidade na mulher e qual a idade ideal para tentar engravidar. A mulher moderna está acostumada a controlar o seu ciclo, a sua fertilidade e a determinar quando quer engravidar. Mas será que existe uma idade limite a partir de quando a gente deve se preocupar e qual é a melhor idade? Na natureza, se fôssemos ver pela natureza, o quanto antes melhor. A natureza quer que a gente engravide desde muito cedo, porque os óvulos têm uma qualidade melhor e maior quantidade. Vocês sabem que a gente nasce com uma quantidade pré-determinada de óvulos. Todos os óvulos que a gente vai ter e ovular durante a vida, eles já nascem com a gente, já estão com a gente lá dentro do útero da mãe da gente, quando a gente ainda é um feto e está ainda se desenvolvendo. Esses óvulos a gente vai carregar durante a vida e, portanto, eles acabam tendo a nossa idade. E isso é que vai predeterminar a nossa reserva ovariana e a nossa fertilidade. Por isso que os 35 anos são considerados o ponto de corte, porque todas as estatísticas mostram um aumento significativo, tanto de abortamento espontâneo depois dos 35 anos, quanto de malformações cromossômicas e quanto o aumento da infertilidade. Porque esses óvulos, eles já foram, então, em muita parte utilizados e porque eles perdem qualidade. A gente acaba que os envelhecendo, né, amadurecendo e os óvulos envelhecem com a gente e isso determina as chances de fecundação e de gravidez espontânea. Então, meninas, se eu pudesse deixar um recado pra vocês, fiquem com os 35 anos em mente, que é um ponto de corte, mas comecem a pensar, a planejar o que vocês vão querer pra vida de vocês, seja aos 35, aos 40 ou aos 30 anos. Se vocês vão querer engravidar, comecem a planejar isso bem antes dos 35 anos. Lá pelos 30 anos, dêem uma conversada com o seu ginecologista. Vamos avaliar se tem outros fatores que podem estar interferindo, né, nessa questão, que podem incomodar vocês. Por exemplo, se você já tem endometriose, se você já tem, talvez, ovários policísticos ou alguma outra alteração hormonal, porque isso vai poder influenciar. Engravidar aos 35 não é tão fácil quanto engravidar aos 30 nem aos 25. E pra quem ainda não decidiu, tá em dúvida, não tá num momento de vida ainda preparada pra engravidar, não tem parceiro ou tá num momento profissional diferente, sempre vale ter uma boa conversa com o ginecologista sobre o congelamento de óvulos. O congelamento é indicado até os 35 anos, de forma geral, ele dá uma segurança pra paciente que os seus óvulos vão permanecer com aquela idade e que a gente vai poder, então, fazer uma fertilização mais adiante se houver necessidade. Esses dados todos são baseados em estatísticas que mostram a queda da fertilidade e a chance, a taxa de gravidez natural por idade. Vocês sabiam que um casal jovem que tem entre 20 e 35 anos tem uma chance de 25% de gestação espontânea na natureza e que isso vai decrescendo, reduz bastante, a partir dos 35 anos e principalmente depois dos 40 anos. Então, é baseado nisso e em outros números estatísticos que nos mostram que aumenta também a chance de abortamento espontâneo e também de cromossomopatias, né, de alterações genéticas a partir dos 35 anos e exponencialmente, principalmente depois dos 40 anos. Então, todas essas dicas são baseadas nesses fatores. Eu espero que eu tenha ajudado vocês com essas dicas. Não existe idade certa para engravidar. Idade ideal, ela é muito individual, muito íntima da fase da vida de cada mulher, mas é importante a gente se preparar e se planejar. 35 anos é o ponto de corte biológico, porque a partir de então, realmente, a fertilidade, ela cai bastante, mas uma boa conversa com o seu ginecologista lá pelos 30 anos vai ajudar a planejar direitinho toda essa história e se houver necessidade até fazer um congelamento de óvulos. Se vocês tiverem dúvidas e querem me perguntar alguma coisa, é só me mandar que eu respondo para vocês. Até o próximo vídeo. Um beijo!